Vamos começar! Em uma vasilha eu vou colocar uma xícara de flocão. A medida da minha xícara para essa receitinha é de 240 ml. Uma pitadinha de sal. O sal é a gosto de vocês. Vou misturar e vou hidratar o meu flocão com 200 ml de água. Vou mexer desse jeitinho e vou deixar ele descansando por 10 minutinhos. O meu flocão já hidratou. Em outra vasilha eu vou colocar dois ovos inteiros e meia xícara de açúcar. A medida da minha xícara, como eu já disse lá na parte do flocão, é de 240 ml. Vou misturar bem rapidinho até dissolver todo esse açúcar. Não esqueçam de compartilhar bastante essa receitinha. Deixem aquele like, comentem o que é que vocês acharam e se vocês fizerem, voltem para me contar. Meia xícara de óleo, vocês podem estar usando manteiga ou margarina derretida na mesma quantidade. E meia garrafinha de leite de coco da pequena. 100 ml de leite de coco, tá? Vou misturar uma pitadinha de sal, para realçar o sabor do meu bolo. E vou misturar. Meia xícara de goma hidratada, para fazer tapioca. Aquela que a gente sempre usa no café da manhã. Meia, meio pacotinho de coco ralado, 25 gramas. Gente, esse bolo fica maravilhoso. E o melhor, super rapidinho de fazer. Eu amo essa receitinha, por isso que eu trouxe para vocês. Vou colocar todo o meu flocão, que eu hidratei. E vou misturar. E por último, vou colocar uma colher de sopa de fermento para bolo. Vou misturar bem devagar. Aqui eu tenho a minha forma. Ela tem 22 centímetros de diâmetro, por 7 de altura. Eu untei com margarina e polvilhei fubafinho. Vou colocar toda a massa do meu bolo. Assim que eu comecei a fazer, eu já acendi o meu forno a 180 graus. Vou colocar no forno. Quando eu voltar, eu digo o tempo certinho que ficou. E o meu bolo de flocão já está prontinho. Gente, o cheirinho está maravilhoso. Vou deixar ele esfriar por completo, para desenformar e cortar, para vocês verem essa delícia por dentro. Vou colocar um prato. Vamos ver? Vou cortar desse jeitinho aqui. Tem que ser com bastante cuidado. E só cortem o bolo de vocês quando estiver bem frio. Porque ele é muito macio. Olha, gente. Olha que maravilha de bolo. Ainda fica uma partezinha bem cremosa em cima. E ele é bem molhadinho. Tudo de flocão. É uma verdadeira delícia. Eu vou partir assim. Olha que maravilha. Olha. Gente, fica incrível. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem bastante. E não esqueçam de me seguirem lá no Instagram. Arroba Teté Culinária Oficial. Até a próxima. Tchau, ontem. E aí E aí E aí E aí